Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Banco Inter, resultados, desafios. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, o Banco Inter deu uma nota para o Infomoney, vamos dar uma olhadinha então nesta nota e ver aí como está o Banco Inter. Acompanhe comigo na tela do vídeo. Resultado do Banco Inter evidencia desafios das fintechs e Morgan reintera a venda para a ação. O último trimestre evidenciou as preocupações, uma vez que as receitas financeiras foram muito mais fracas do que o esperado, avaliam os analistas. São Paulo. O Banco Inter divulgou seus dados financeiros recentemente ao quarto trimestre de 2019 e ao ano no final da última semana. Logo na sessão, após o resultado, do dia 13 de fevereiro, as units do Banco Digital caíram 3,89% na B3. O lucro líquido foi de R$ 25 milhões, um aumento de 112% em relação ao trimestre anterior e uma redução de 7% em relação ao ano anterior. O prejuízo operacional, excluindo negociação, foi de R$ 21 milhões, comparado e ganhos de R$ 2 milhões no terceiro trimestre de 2019 e R$ 21 milhões no quarto trimestre do ano anterior. Conforme aponta em relatório, o Morgan Stanley, o número foi muito pior do que a estimativa de R$ 13 milhões. De fato, as operações bancárias de varejo da empresa não estão mais gerando lucros. O ROI, retorno sobre o patrimônio líquido, foi de apenas 5%, abaixo dos 10% do ano passado. Avaliam em relatório os analistas Jorge Cury, Jorge Equivaria e Eugênia Sanches. Os analistas do banco apontam que excluindo o aumento ímpar e esperado nas negociações, os resultados operacionais sofreram uma grande queda. O último trimestre evidenciou as preocupações, avaliam os analistas, uma vez que as receitas financeiras foram muito mais fracas do que o esperado, assim como as provisões para as perdas com empréstimos e despesas que foram piores do que as estimativas. As receitas por usuário ativo continuam diminuindo rapidamente. Queda de 10% na base trimestral, 49% na base anual. E assim, o centro das preocupações de Morgan com o banco, assim como as outras fintechs, está no modelo de negócios de oferecer contas correntes gratuitamente para atrair clientes e esperar vender produtos bancários sem possuir experiência ou histórico. Por outro lado, um dado destacado como positivo por analistas de mercado foi o fato do Inter ter batido a marca de 4,1 milhões de correntistas no final de 2019, apresentando uma elevação de 180% em relação a 2018. Quando o assunto são os clientes ativos, o total foi de 2,3 milhões, alta de 169% na plataforma aberta InterPi de investimento. O número de clientes ativos chegou a 425 mil, crescimento anual de 269%. Bem, o que podemos dizer referente a esse resultado do Banco Inter? O Inter tem um desafio muito grande de trazer os clientes para a sua conta corrente para ela ser a sua primeira conta. A dificuldade disso é ser uma conta digital e conseguir fazer com que o cliente entenda que essa conta pode ser a principal conta de uso do dia a dia. No entanto, por não ter banco físico, apenas caixas, eletrônicos, apoio do 24 horas e o PagIPSAC, então acaba sendo dificultoso em algumas cidades o Banco Inter conseguir fazer com que o cliente use a sua conta como principal. A maioria das pessoas usam a conta do Inter como uma ponte, por não pagar transferência, não pagar boleto, investimentos. Então as pessoas, enquanto têm confiança com o Banco Inter, mantêm o dinheiro nos investimentos Pai e quando tem uma oscilação de mercado, uma divulgação negativa contra o Banco Inter, o pessoal retira o dinheiro correndo e transfere para outro banco. Então vem acontecendo isso com o Banco Inter. Um dos fatos dele não ter conseguido gerar a receita maior é a evolução da era digital, onde a gente acredita que eles não estão acompanhando o que o mercado está precisando, olha para o nosso canal que nós temos aí mais de 36 milhões de acessos, de views, mais de 350 mil inscritos e é só fazer um vídeo postando o Banco Inter que chove de reclamação do Banco Inter. O que a gente precisa ver com o Banco Inter é a aproximação. Ele precisa estar mais próximo dos seus clientes. Ele precisa entender o que os seus clientes querem. Os clientes já estão cansados de ter apenas a bandeira Mastercard como um cartão voltado para a bandeira da Mastercard. Os clientes querem bandeira Visa, os clientes estão pedindo bandeira Elo, e o Banco Inter precisa enxergar o que os seus clientes querem. Eu me lembro que eu fui numa fintech, que é um banco digital, falei com o presidente dessa fintech, que manter o cartão apenas bandeira Visa, com as três variantes, Gold, Platinum e Internacional, não seria suficiente para os clientes deste banco, dessa fintech, ao longo prazo. Pois bem, não demorou muito, a fintech e o banco digital mudou a sua cara, tirou uma das variantes de cartões e começou a oferecer produtos grátis. Eu também tinha alertado naquela época para eles não cobrarem tarifa. O Banco Inter é diferente. Ele começou a não cobrar tarifa, o Banco Inter não cobra taxas nenhuma, os cartões não têm anuidade, é um ótimo banco, porém o pessoal não aceita esperar tanto tempo para que o banco mude a sua característica. Então para o Banco Inter está faltando ainda ter um cartão pré-pago, Travel, o Banco Inter está faltando ter uns cartões da bandeira Visa, da Elo, e com investimento menor para poder adquirir os cartões, porque R$250 mil para pedir um cartão Black, R$50 mil para pedir um cartão Platinum, é muito alto o valor de investimento para ter esses cartões. Então o Banco Inter precisa repensar, os seus concorrentes reduziram a régua, você pega o Banco C6 Bank, R$150 mil para ter um Black, você pega o Dai Coval, R$70 mil é possível ter um cartão Black. Então precisa realmente enxergar de outra forma para poder atender esses clientes que querem ter a abertura de conta com o Banco Inter, ter um cartão bom, mas não faz um investimento que é muito alto. Eu canso de receber aqui no canal pessoas querendo investir no Banco Inter e me perguntam, Leandro, você investiria no Banco Inter ou no C6 Bank? Então fica essas perguntas para o Banco Inter no ar, para saber qual é a resposta que eu dou para esses clientes via e-mail. Eu recebo por dia mais de 150 e-mails e nós respondemos no máximo em um dia e-mail, que é o nosso tempo de resposta, no máximo um dia e-mail, quando estamos com a caixa explodindo de e-mails, porque senão a gente responde no mesmo dia. Só para vocês terem uma ideia, nós respondemos 100% as mensagens que vêm embaixo dos nossos vídeos, são mais de mil comentários embaixo dos vídeos por dia e nós respondemos 100% todos. Além de responder também via e-mail. Nós temos e-mail de membros, e-mail para inscritos. Só para vocês terem uma ideia, nós respondemos todas as mensagens de e-mails e todas as mensagens do YouTube. Só para vocês saberem como que nós trabalhamos aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. E assim abrimos as portas para o Banco Inter também, caso queiram participar e responder as mensagens de vocês embaixo dos vídeos, à disposição. Tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. No quadro, as rapidinhas do Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.